Depois a gente vai para o quê? Título. Principal coisa, um punchline aí só. Título impactante. A primeira coisa que ele lê na tua página é o título. Então, se tu não chama atenção logo de cara, foi embora. O título vai te ajudar a entender o que ele vai encontrar ao longo da página. Por isso, tu tem que deixar os teus benefícios e as tuas ofertas muito claros. Pensa no outdoor, ali, rapidão. Então, menos de cinco segundos, eu preciso bater o olho, correr a página e entender. Pô, é isso, ele quer que eu bote meu e-mail para eu ganhar isso. Ou ele vai me ajudar dessa e dessa forma, por isso que eu vou dar meu e-mail. Olha ali embaixo o exemplo. Resolva o seu problema X com a nossa solução Y. De forma rápida, fácil, em 15 dias, mesmo que você não entenda nada sobre o assunto. Baita título. Depois, eu vou para a descrição. Então, a descrição, eu reforço a minha proposta de valor, mostro como que eu vou ajudar o meu cliente. Não mostrar, meu produto é lindo, é maravilhoso, a garrafa é transparente, a tampa é azul, ela gira para a esquerda para abrir, se tu girar ela para a direita, ela fecha. Não. Então, você tem que focar nos benefícios. Apresenta de forma clara. Teu cliente entendeu quando bateu o olho? Ó, iremos mergulhar em uma série de desafios que irão te mostrar como adquirir mais facilmente clientes através da nossa plataforma. Estou falando da tecnologia revolucionária? Não. Proposta de valor. Então, a descrição, a proposta de valor. Ficou claro para a pessoa. Ótimo. Depois, eu caio para o quê? Imagem e vídeo. Sério. Somos seres visuais. Uma imagem vale mais que mil palavras. Então, uma imagem ou vídeo pode ajudar. Então, eu tenho um vídeo explicando. Nem que seja um vídeo meu gravado dando um pitch. Cara, assista esse vídeo assim, assim, assado. Parará, tanã, tanã, tanã. Ótimo. Se eu estou vendendo ou eu estou botando um e-book, bota ali um mock-up do e-book. Hã, mock-up? Um croquis, né? Um modelo para olhar. Pô, é um e-book, aqui está um e-book. Ah, que legal. É isso que ele vai me dar para baixar. Então, isso ajuda a entender. Se é da tua solução para ter acesso ao app, bota uma foto do app ali para que a pessoa olhe. Pô, que legal. Se eu me cadastrar, vou ter acesso a isso aqui no app. Pô, que toperson. Depois, formulário. Se eu tenho uma landing page e eu quero converter, o principal é a porcaria do formulário. Então, se eu estou oferecendo algo em troca, eu quero saber quais os dados que esse cara vai me dar. Então, presta atenção no tamanho do formulário. Por quê? E aí, até dica para quem usa softwares mais caros, tipo um RD Station, paga lá uma bala para usar. Qual é a principal informação? Qual é o principal dado? Isso é relevante mesmo para o que você quer fazer? Quanto maior for o formulário, menor a chance que a pessoa tem de responder. Então, eu vou te dar algo em troca. Pô, eu vou trabalhar essa prospecção com e-mail, Léo. Então, a primeira coisa que você tem que pedir é e-mail. E em qualquer formulário que tu for ver, eles vão pedir de cara e-mail. Então, sempre o e-mail está ali. O que mais que eu poderia? Você pode pedir o WhatsApp. Por quê? Porque aí o WhatsApp eu vou usar. E aí? Ah, Léo, tem a tal do LGPD. Simples. Você só vai botar um iconezinho dizendo o quê? Estou entrando em contato, pegando seus dados, porque eu quero te explicar mais sobre essa solução. Dica básica de LGPD. Se você for franco e transparente com para que você está pegando o dado do teu cliente, 90% da tua LGPD já está adequado. Quer isso? Para que eu estou pegando esse dado? Ah, para de entregar um material. E aí, entregando esse material, ah, mas pode ser que eu te peça isso. Se deixou claro, está tranquilo. Outra coisa, call to action. Chamada para ação. Então, ponto de conversão. Tem que ser excepcional. Destaca ele dos outros elementos. Cor, chamativo, para que faça. E aí diz que se você botar em primeira pessoa, interage mais. Quero minha vaga. Receba o material. Peça já. Garanta agora a sua vaga. Isso é um call to action. Chamada para ação. Preencha o formulário para receber isso, cara. Chamada para ação. Eu estou pedindo e eu estou dizendo o que eu quero que a pessoa faça. E aí, benefícios. Qual é a vantagem? O que o teu benefício tem que ser claro? Tu pode dar opção de destaque se tu tem meios e formas de pagamento. Certo? Você pode pensar em algumas quebras de objeções. Tem gente que ainda bota ali um FAQ. Frequently asked questions. Ou seja, perguntas mais frequentes. Isso é para mim? Qual é o meu público-alvo? Isso é benefícios. E aí, uma dica que eu te dou. Antes de tu querer fazer o site, abra um documento no Word, no Google Docs. Bloco de nota. E aí, tu faz o quê? Tu escreve. Qual é o meu título matador? Quais são os benefícios em tópico? Pá, 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 pá. Qual é a minha descrição? Fica muito mais fácil se eu já tenho ele escrito. Porque a maioria já quer fazer direto no site. Ah, eu já quero ali. Layoutar bonito, Léo. Está escrito num papel para que tu entenda a partir daquilo ali que tu layout. Essa é a lógica. Quando eu vou fazer pitch, quando eu vou fazer post, quando eu vou fazer o que quer que seja, escreve num documento para que você tenha a clareza. E aí, depois, você digitaliza, migra, cria a sua landing page e faça a sua mágica. E aí, gatilhos mentais. Nosso cérebro é pediçoso. Então, ele está sempre procurando atalhos para tomar decisão para economizar energia, né? Porque essa máquina aqui é muito poderosa. Essa máquina aqui, ó, extremamente poderosa. Então, às vezes, ela mete uma preguiça. Então, o que é uma preguiça? Ela tenta achar um atalho para que tenha menos esforço para pensar. Então, um, gatilho muito bom. Prova social. Eu estou ganhando atenção pegando relatos de outras pessoas. Então, posso ter depoimentos. Ah, mas eu não tenho nem produto. Tem um amigo seu que usou, que conhece teu trabalho e quer dar um depoimento? Top. Eu posso pegar depoimentos. Pode ser em vídeo ou escrito, print. Eu posso trazer números. Como assim? Ah, se tu está botando material para fazer download, mais de mil pessoas já baixaram esse e-book. Estou dando um dado. Isso é uma prova social. Ou seja, vem na linha do Maria, vai com as outras. Ah, mas já tem mais gente querendo isso. Que legal, também quero. Aí, a gente tem urgência e escassez. Ou seja, urgência é sexta-feira acaba a inscrição. Então, sexta-feira acabam os primeiros usuários, beta. Ou seja, eu gero urgência. Que vai acabar. Botei um contador ali, ó, vai. Vai acabar. E aí, eu posso gerar escassez, que é o quê? Nesse momento, eu estou abrindo só 20 vagas para quem quer testar a solução. Os dois gatilhos mais poderosos que tem. Urgência e escassez. Vai lá, o cara que faz aquela fórmula de, sabe, de lançar coisa, trabalha muito com esses dois gatilhos. Ó, eu vou abrir o carrinho e sexta-feira eu fecho o carrinho. A gente cai sempre. Que é o quê? Urgência e escassez. Poucas vagas, vagas limitadas e sexta-feira encerra o lote. Ai, meu Deus, eu tenho que comprar. A pessoa prefere comprar do que se arrepender de não ter comprado depois. Então, esses são muito bons. E o reciprocidade, né? Seja gentil. Gentileza gera gentileza. Se eu tô oferecendo algo ou se eu estou ensinando algo, que foi até a dúvida do Daniel, de pô, mas o meu produto eu ainda não consigo atender. Mas se tu ajudou o teu cliente de alguma forma, tu acha que ele vai comprar de ti que ajudou ele ou do pau no p*** que não fez merda nenhuma por ele? Tu acha que ele vai comprar de ti que tá ajudando ou do cara que tá cagando pra ele? Nossa, eu tento não falar palavrão, mas é impossível. Sai. Pensa nisso. Se eu ajudo o outro, a chance maior de ter uma reciprocidade cresce. Pô, chegou até o final do vídeo aqui. Não espero nada menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então, te inscreve, fica ligado, be a 49er. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.